E até nem sei, se a certa altura não era bom haver seis meses sem democracia, mete-se tudo na ordem e depois então vem à democracia. Bravo, senhoras e senhores! Muito bem, vamos embora, soutor. Oh, mas eu ainda não tinha acabado. Não, mas é que a sopa está a ficar fria, soutor. Seis meses sem democracia é uma galho-feira. O meu neto é que gosta muito de sopa. Ontem fiz numa sopa à noite de legumes. Passei a sopinha toda, lá se entreteve a comer. Oh, homem, o que é que você foi fazer ao cabelo? Então você foi me rapar isso para quê? Parece uma bola de brilhar, não fica nada bem. Oi, doutor, Silveira esteve doente. Esteve a fazer quimioterapia. É mau o serviço de um restaurante, não é? A sopa está a TSM, é muito mau isto. Muito mau. Rapaz, traga-me uma garrafa de água fresca, sábio, por favor. Oh, soutora, não me parece que o senhor embaixador saiba onde é que é o frigorífico do restaurante, não é? Pois, mas eu ia mesmo perguntar se era com gás ou sem gás. Ah, era com gás ou sem gás. É sem gás, com gás é para judeus. Oh, soutora. Vamos talvez até lá fora, soutora. Está aqui um bocadinho de calor. Está, está, vamos. Está um pouco abafado. Ficou abafado. Não levem a mal, é que a soutora está muito calor que depois começa a dizer coisas que já não... Vamos apanhar o porquinho. Dar, vai-se sentir melhor. Oh, Mendoza, oh, Mendoza. Então cara é credo, homem. Mudo de cara. Parece que lhe morreu alguém, homem. Foi a minha mãezinha. Faleceu esta manhã. Ah, mas está a recuperar muito bem. Está com um bom ar. O cabelo está muito bonito. É peruca. É peruca. Vamos, vamos. Não, está muito calor aqui. Vamos talvez até lá fora. Vamos apanhar o bocadinho. Soutora, desvado. Deixe-me ter o prazer de lhe cumprimentar. Eu gostava muito de lhe pedir um autógrafo aqui para o meu filho. Ah, dou com certeza. Oh, seu maroto. Então a sua mãe não que lhe ensinou que quando chega uma senhora se deve levantar. Ah, não. Soutora, o meu filho é paraplégico. Não se pode levantar. Então, e a escola está a correr bem? Bom, isso está, soutora. Veja lá que teve um 18 a matemática. Então se continuar assim, vai passar o ano com uma perna às costas. Vamos apanhar. Não vamos apanhar a ar, soutora. Vamos talvez aquela coisa. Tem que andar para a frente. Sim, vamos. Vamos até lá fora. Vai correr tudo bem. Vamos, talvez. Vai tudo andar sobre rodas. Ah, eu sei das piadas. Vai, anda, anda, venha para a frente, soutora. Vamos.